Seguinte, pessoal, acabei de acordar, mano, e já tô gravando aqui pra vocês, porque eu tava gravando um vlog ontem, exatamente, vocês não ouviram errado. E se tudo der certo, logo, logo tá aí no canal. E basicamente eu encontrei o Veyar e o Breno no cinema, e a gente foi assistir o Venom, né, aquele novo filme. Mas enquanto a gente vai conversando, vamos desbloquear aqui as novas áreas, ó, porque eu não desbloqueei nem a Ot, Jojo, vamos desbloquear aqui tudo, que agora a gente tá com Yen, e nesse tempo eu deixei farmando muito aqui. Então agora a gente tá com 352 milhões de rebirths e meio bilhão de Yen. Então a gente tá com bastante mesmo, deixa eu só dar uma olhada aqui rapidão. Deixa eu ver quanto que é pra entrar no top aqui de Yen, né, cara, ó, 4 bilhões, é isso? Ou, não tá tão difícil, hein? Hum, quem sabe aí pra ele que é no top global? Vai ser top 100? Vai, mas é top global, né? Mas enfim, a gente não vai farmar aqui na área de Halloween hoje, a gente vai farmar da atualização de Tokyo Ghoul. Eu quero conseguir os novos personagens aqui, tanto o Mídico, quanto o Secreto. E é aqui, ó, o Eggzinho, beleza. Tem o Boss aqui também, bem de boa. E até o Super Clique ali, mano, nossa, o Super Clique dá, tipo, 110 trilhões de cliques. Cara, eu nem vi o preço ainda do Egg, eu acho que é 2.5 na real. Ahn... tá, vamos ver, é isso mesmo, 2.5 trilhões. Ativar o chat aqui, né, caso a gente ganhe alguma coisa, já... Nossa, já peguei o Mythical, beleza. Tá, eu acho que a gente vai ter sorte nisso aqui, mano, pelo menos eu espero, na real. Só que eu não terminei de gravar, né, como eu tava dizendo, aquele vlog ainda. Então, eu não sei quando vai sair, beleza, pessoal? Tipo, na real, eu acho que eu gravei, tipo, bem pouco, porque, por exemplo, no shopping, mano, no shopping é muito estranho de gravar. Ainda mais pra mim, mano, que não tenho costume de fazer vlog, tá ligado? Então me digam aí se vocês realmente querem esse vlog. E vamos ver os status aqui dos personagens, mano, só pra gente já ter uma ideia. Tá, vamos ver primeiro o Kaneki. Ó, 125 de multiplicador. O Ichigo já tem mais, ele é um Egg antes, não é, mano? Se eu não me engano, do Egg que a gente tá abrindo no momento... Deixa eu conferir lá pra não falar errado. Eu tô achando que o Egg do Halloween que é o meta mesmo. É o Ichigo, né, mano? Então, no caso, seria, tipo, 10 a mais. Olha isso, o Ichigo dá 135 e o Kaneki dá 125. A diferença não é tão grande, mas provavelmente nos várias merges que a gente vai dar. Pra quem não sabe, né, o jogo, tipo, você pode craftar, mano. Aí você transforma em Golden, depois... Deixa eu desativar os pets aqui só pra vocês verem melhor. Em Golden, depois Diamond, depois Platinum, Rainbow. Então isso vai aumentando muito o dano e vai fazer a diferença, saca? Mas, enfim, vamos tentar pegar o secreto aqui só pela coleção mesmo, tá, gente? Porque pra melhorar nosso time, a gente tem que abrir o Egg do Halloween. Só que aí, a gente farma depois lá. Nossa, eu tô formando muito clique, mano. Eu tô, tipo, com 3 quadrilhões ali. Bom, e vamos ver também, né? Vai que a gente pega tanto desses personagens que a gente dá uns margin aí e fica bom. Eu não duvido, tá ligado? Porque tem alguns comuns, se eu não me engano, no meu time. Deixa eu ver. Ó, mano, o Gon é lendário, épico... Ah lá, tem comum, velho. Só que tá na versão Rainbow, tá ligado? Então deixa eu dar um craftial aqui já, beleza? Vamos dar uma equipe best pra ver se já substitui algum... Não, não substituiu. E bora continuar, então, abrindo aqui, hein? O que eu achei engraçado é que a Ito é comum, né, mano? Eu pensei que ela seria a secreto, ou o Mythical, pelo menos. Mas a impressão minha, o secreto desse Egg aqui tá mais difícil, velho. Eu não sei. Na real, o secreto desse jogo, tipo, não é difícil, mas também não é tão fácil assim. Então se a gente girar, tipo, por uns 20, 30 minutos, é capaz da gente pegar. E eu queria muito que viesse logo pra gente já ver os status, tá ligado? Tá vendo pelo menos bastante Mythical. Ó, peguei até uns negócios ali, velho. Que é uns cursores, né? Provavelmente aqueles que faltava de abrir Egg. Eu acho que tem mais ainda, mano. Tinha um que tinha que abrir sei lá quantos milhares de Egg lá. Depois eu até quero dar uma olhada nos cursores ali pra ver se tem um mais daorinha. Coloquei o mesmo secreto daqui, velho. Eu só quero ver os status, jogo. Por favor, me dê um secreto, mano. Eu acho que o jogo não tá muito afim não, hein? Ó, dois mid conseguidos. Foi isso mesmo? Ó, outro. O que é isso, velho? Começou a vir muito, Konek. Nossa, acabou aqui, mano. O espaço, velho. Deixa eu dar um craft all de novo. Cadê? Acho que craftou tudo já. Ah, não. Tá craftando, ó. Tá diminuindo o número ali. Será que já foi? Vamos dar a equipe Bash. Ó, mano. O Konek veio aqui, ó. Aí tu também, tá vendo, velho? Sabia que ia entrar um desses do nosso time. E nada de vir em secreto, mano. O que que tá acontecendo, cara? Será que tá mais difícil? Eu não tô sabendo. E o pior que vem essas mensagens em azul, tipo... Sei lá o que. É a Fridulee Rewards. E eu acho que é o secreto, porque é a mesma cor, mano. Ó, Mythical. É, tá vindo muito Mythical mesmo, mano. Mas secreto nada. Eu acho que esse secreto vai ser um pouco mais complicadinho de pegar. Eu acho que eles tinham visto que tava meio fácil, assim, entre aspas, De pegar secreto. E eu acho que diminuíram a chance, tá ligado? Faz bastante sentido disso aí. Então vamos dar uma olhada no Mythical aqui, mano. Craftado. Calma aí. Craft Owl. Beleza. No caso, seria o Koneki. Ele tá com 625 no Diamond, né? Falando nisso, mano. Eu preciso deletar alguns personagens, velho. Será que tem... Ah, tem um multi, tipo, Owl assim? Que isso vai ser bem útil. A gente vai deletar aqui alguns personagens só pra liberar espaço, sabe? Tirar o Sanji de Zin também. Rengoku. Peraí. Porque senão vai acabar ocupando muito espaço no nosso inventário. E aí a gente, quando for deixar ele ficar, não é tão interessante, saca? Nossa, tem até o Kid Buu aqui, mano. Eu nem lembrava que eu tinha ele, velho. Tá, beleza. Consegui deletar 66 aqui. Já desbloqueou o espaço. Calma aí. Deixa eu deletar esses aqui também. Ok. Acho que agora foi, mano. Agora foi. E aí, galera. O seguinte, mano. Eu vou ter que deixar aqui a FK depois por mó tempão, saca? Pra gente pegar o secreto. E como esse vídeo que eu tô gravando agora é pra hoje ainda, e não só pra hoje, mas como daqui a algumas horinhas, tipo umas duas, três, vocês estão vendo quase uma live aqui. Então, eu não vou deixar pra pegar o secreto nesse vídeo. A gente já conseguiu fazer o Mythical Diamond. E no caso ficou com 625. Quase entrou no nosso time, né? Na real é porque o Luffy aqui tá, tipo, Dark Matter, mano. Aí é meio complicado. É muito pet em um só, velho. Mas enfim. Vamos tá continuando abrindo aqui de Halloween mesmo. Que é aqui que a gente meio que upa nossos personagens. A gente fica mais forte, né? Bora a chance de vir outro Bill aí. Mano, se a gente conseguir fazer um Bill Gold, ele vai ficar muito no nosso time, vocês não estão ligados. Porque com certeza o multiplicador dele vai, tipo, pra mil e pouco. O problema é que a gente tem que pegar três secretos, né, mano? Aí é um pouco mais difícil. Inclusive, mano, dá uma checada se você tem todos os upgrades aqui. Porque eu, outro dia, eu fui ver, mano, e eu não tava, tá ligado? Atualizou esse negócio do Halloween e, tipo, veio, parece que uns novos. Então, eu não tinha e eu já tô avisando aí pra vocês, né, mano? Fica a dica. Será que tem como entrar num top desse aqui? Não, Robux não, pelo amor de Deus. Deixa eu ver de Teps, cara. De Teps tá 51QN. Eu tô com quanto? A gente tá com 1.31QN. Tá muito longe, mano. IEM é o mais perto, eu acho, né? É, IEM é o mais provável que a gente entre. Deixa eu ver aqui um cursor bacana. Cara, se bem que desses cursores aqui, os que eu queria eu não tenho, mano. Aqui, no caso, seria essa vassourinha. Eu queria muito essa vassoura. Vamos usar esse escudo, será, mano? Nossa, o escudo ficou muito estranho, velho. Mas eu gostei até. Ficou mais estranho, na real. Vou voltar ali, vou trocar, mano. Deixa eu ver. Vou colocar essa espada, mano. Deixa eu ver se essa espada fica da hora. É, fica da horinha, vai. E eu preciso mudar meu título também. Faz muito... Olha isso, velho. Tipo, tem muito título pra eu usar. Tá, então eu vou usar esse título aqui. Que é o Plexo Band of Vip. Ah, Vip eu não tenho. Beleza. Ó, ó. Achei da hora, hein? Achei da hora. Beleza, esse mesmo. Tá, e eu peguei uma trail aqui pra combinar com o título, né, mano? Porque cês tão ligado. Tá, agora vamos voltar pro Halloween. Bora continuar a abrir patch. Eu tô com 35 QD de taps ali. E, mano, simplesmente vai dar pra fazer 5 milhões de rebirths de uma vez depois. Só que eu vou continuar abrindo, sabe? Pra não ter problema. Eu pensei que era até um secreto, mano. Mas era outra mensagem daquela. Eu tô falando pra vocês, velho. É muito troll isso daqui. Ah, já peguei alguns personagens. Bora dar craft agora. Craft out. Deixa eu ver. Mano, o problema é que agora a gente precisa, tipo, de Dark Matter, velho. É muito patch pra fazer um desse. Mas, mano, sem sombra de dúvidas, o nosso time melhorou demais. E outra coisa que eu vou fazer também aqui agora. Vamos fazer um rebirth pra ver quanto de Yen que a gente vai ganhar ali. Se bem que a gente vai perder 5 QD, né, mano? Se a gente dá rebirth agora. Se a gente esperar 70 QD ali, mano, vai ser GG demais. E aí eu poderia até continuar abrindo o Zag aqui. Beleza. Eu vou craftar aqui tudo agora. E, mano, é isso, né? A gente tá tendo que fazer todos os patch de novos. Evolução, pá. Só que é assim, mano. Uma hora a gente acaba fazendo, velho. Já tem aqui um Gold Diamond. Um Zitico, que é o Mythical Gold. E logo mais a gente tá fazendo a última versão deles, que é Chaos, né? Que eu acho que eu teria que deixar uma noite farmando aqui. É ficar com o Tinitesc. Aí, no caso, só abrindo o Egg, tá ligado? E pra não trazer esse vídeo pra vocês, eu vou finalizar ele aqui agora. Eu queria fazer mais coisa hoje, mas o tempo é curto, né, mano? Como eu fiz o vlog lá, meio que, tipo, ficou tudo em cima da hora. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado um pouco desse vídeo. Se você quiser se inscrever, é novo aí no canal. Já curtiu um pouco. Veja muito bem-vindos. E é isso, mano. Tamo junto demais. E tchau!